Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Eeeeeeee! Faz de novo, faz de novo! Tava mosejando! Tava? Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Eeeeeeeeee! Campeões! Até animou um pouquinho mais o A! Não muito, tá? Não muito, não tem limites também. Não dá pra fazer magia, né? E esse P-Responde, obviamente, é especial porque a gente foi campeão. Pergunta do PixNin! Primeira pergunta... Eita! First of all congratulations for what should've been ours for a long time ago. Eu amo vocês todos. Como você acha que a meta shift para Worlds vai afetar a nossa equipe? Isso te preocupa? Eu estava vendo a solo que o coreano, né? Porque eu estava vendo o que os caras estavam usando. Os caras continuavam usando bastante AD, assim, o Chove, pelo menos. Claro que eles iam jogar, né? A final deles também. Então ele não ia ficar jogando com os bonecos do patch que vem. Mas eu tenho a impressão de que talvez continue ainda parecido, mas acho que os AP vão ser mais opções. Foi divertido jogar de Ziggy? Pior que foi, velho. Estava divertindo, vocês estão legais. Estava divertindo pra caralho. Estava segurando o jogo, tipo, muito assim. E, pô, estava da hora de jogar, velho. Você é um objetivo quando você fez isso, né? Pena que não é perdeu, velho. Eu queria muito ganhar com você, velho. Primeiro, parabéns a todos. Wajer e Kuri, quais são as expectativas para a sua primeira experiência internacional? Ah, claro, eu espero ganhar. Eu espero ganhar o quê? Rewards? Sim. Qual escolher você escolhe? Ah, ganhar, ganhar o todo mundo. Não, não. Eu quero ir para a Suisse stage primeiro, claro. Eu quero ir para a Suisse stage. Eu não sei. Eu só vou mostrar que nós jogamos bem como equipe. Nós jogamos bem como equipe? Não, eu acho que sim. Eu acho que. Eu acho que nós conseguimos sucesso. Ok, pergunta para todos. Se você ganha o campeão mundial, qual campeão você escolhe para receber a skin? A gente já pergunta essa... Todo bem responde. Anual tem essa pergunta, mas... É bom ver se você mantém consistência. O campeão favorito? É meu campeão para a skin. Quando você ganha o mundial. É um homem, né? É um homem, né? Qual dos dois? Zigão. Tem que ser um que vai vender bem. Qual dos dois você escolheria? Tem que ser a Z, para vender bem, né? Eu falei de si, né, duas ou três vezes, eu acho. Mas assim, já tem muita skin. Um campeão que não venderia muito, mas seria muito da hora, seria o Joani, mano. Imagina o porcão de pen game. Que campeão? Yumi? Trash? Alistar, né? Alistar. Leona, né? Ah, eu preciso pegar Santos. Santos? Não. Pegar um jogo bem fácil assim no World, jogar de Lux. Só para poder escolher esse aqui da Lux. Chitos, essa é a sua 4ª Internacional Appearance. Qual é a diferença entre... Cinco, né? Ai, o cara não fez a pergunta. O Shinigamis. Quinta vez, né? Ok, essa é a sua 5ª Internacional Appearance. Qual é a diferença entre esse e o anterior? Você acha que você é um jogador melhor agora? Melhor jogador eu acho, com certeza, mano. Eu já estava querendo ir para o Mundial, assim, já tem um bom tempo, né? Na verdade. É uma experiência... É uma experiência muito boa. Estar lá, né? Jogar contra os melhores. E jogar na Kiwi deles também é muito da hora, né? Porque você pega o ritmo, você pega o nível deles. E é sempre uma parada nova, assim, mano. Então, como eu estou um player melhor, eu queria muito mostrar, tipo, um jogador melhor assim no Internacional. Você se acha mais maduro hoje em dia, como pessoa e como jogador? Aí o Flanco de Ezei lá fora e dá errado. Aquilo ali foi super errada. Nunca, nunca mais vou fazer. Ok, então essa pergunta eu vou perguntar para o Wiser e o Kuri, porque eles não estão falando muito. Primeiro de tudo, tem. Segundo, como vocês se prepararam mentalmente para o 4ª jogo? Vocês estavam assustados? Não, não, não. Nós estávamos falando sobre como vamos estar no próximo jogo, o draft para o próximo jogo. Sim, eu só estava focando no draft. Então, eu estava focando no momento. Claro, nós não nos preocupava, porque nós só tínhamos um novo jogo, e nós tivemos muitas jogadoras, e nós já conhecemos que nós jogamos melhor. Você ainda estava confiante? Sim, sim, sim. Eu tinha certeza de que o Kallista tinha sido um jogo. Quando eu tinha certeza de que o Kallista tinha sido um jogo, mas o Kallista tinha sido um jogo, tinha certeza de que ele tinha certeza de que o Kallista tinha sido um jogo. Foi muito estranho vocês perderam esse jogo. Eu não estava assistindo quando eu estava gravando alguma coisa. Nosso draft foi muito bom no Kallista, não? No todo. Eu estava pensando. Se não tivéssemos o acidente nos primeiros jogos, eu pensei que nós pudéssemos... Sim, mesmo. Para tirar dele. Se ele pegasse o MF, nós ia pegar o Kallista também. Kooli, esse foi o seu primeiro final. Como se sentiu de ver um estadio, cheio de pessoas para você? O primeiro lugar, eu acho que esses caras estão de brincadeira. Eu acho que esses caras estão de brincadeira. Sério? O cara vai falar duas palavras e já falou tudo isso que nós falamos. Eu acho que ele está de errado, não? Eu acho que ele está de errado, não é? Esse é o meu nível de linguagem, sabe? Você fica com medo? Zero com medo. Zero com medo. Zero com medo. Ok, ok. Vocês ficaram sabendo do café? Ah, vocês sabem do café do dinheiro, né? Que o dinheiro é viciado em café e não tinha nenhum Starbucks em BH. Ele fez o Thomas ir no aeroporto uma hora, véi, sério. Uma hora para ir e uma hora para voltar, porque só no aeroporto tinha Starbucks. Verdadeiro MVP o Thomas não foi, Luiz. Isso mostra a vontade que o Thomas estava. Começou um plano ali, como a gente faz para achar esse café? A gente perguntou quantos porcento do Starbucks te ajudaria nesse final? Aí ele falou 10. A gente 10? Aí ele 20. Ah, tá claro, então eu vou lá. Pergunta é da Mari. Eu gostaria de saber como foi o treino antes da final e como você se preparou tão bem. Eu ouvi umas histórias sobre os treinos. Eu acho que eu vi o Titan mencionar algo sobre enfrentar dificuldades. Parabéns! Eu amo vocês todos. Foi legal o treino pré-final? Não era questão do treino em si, mano. Sinceramente. Desabafa. Falando a verdade, entendeu? É a primeira vez numa final que eu enfrento dificuldade externa, véi. Externa? O que aconteceu? Ah, mano, o palco era colado... Ah, os ensaios, né? Os ensaios dos caras, mano, não deixavam a nossa sala na merda, véi. Eu lembro que tem uma hora que eu quase me ferrei porque a gente tinha trollado num jogo no treino, aí o Diogo tava puto, né? E aí o Djonga começou a tocar, ele começou a foda o Djonga. Aí eu falei pro saco, caralho, o Djonga tá tocando. Aí quando eu falei isso, o Diogo virou pra trás e falou, what? Aí eu... Aí eles maratinou. Nada não. Mas era mais sobre isso, véi. Tipo, de resto, eu acho que a gente com certeza teria treinado bem melhor. A gente não conseguia se ouvir direito, mano. Era foda. A história que eu ouvi... A minha fonte é um pouco dramática, mas a história que eu ouvi foi... Tomaram um pau pro Academies tão churrascados, ferrou. Tua fonte é clare, né? Não vou revelar a minha fonte, mas é um pouco dramática. Eu sei que ele não está aqui pra se defender, mas vocês pensam que o Djonga ficou um pouco nervoso por causa da história que nós temos no final? Essa final em questão de... Comparado às outras, né? Acho que essa era a que a gente mais tinha chance de ganhar, certo? Tipo, as outras contra o Laud, a gente tinha um nível parelho ou pior do que eles, certo? E agora a gente... acho que todo mundo sentia que a gente era um time melhor do que os caras, certo? Claramente. Então a gente não podia perder, tá ligado? Porque mesmo às vezes você sendo melhor do que o outro time, você acaba perdendo, tá ligado? Pode acontecer numa série. Pode. Mas a gente não podia deixar essa oportunidade passar, tá ligado? Então a gente tava... acho que a gente tava um pouco nervoso por causa disso, mano, no geral, assim. No stage eu sinto que a gente não ficou realmente ninguém, mano. Acho que todo mundo tava tranquilo no dia do jogo. Mas, né, a preparação, a gente ficou pensando... Pô, mano, a gente tá três semanas sem jogar, a gente perdeu o ritmo do stage. Vocês acham, sem querer farpar, óbvio, mas vocês acham que rolou uma coaching staff gap nessa final? Porque pareceu que a gente tava muito mais preparado nos drafts. Acho que eles foram MVP nesses playoffs, porque eu senti que toda série que a gente jogou a gente tinha uma preparação muito boa. E, mano, de uma série pra outra a gente mudava o estilo, mudava os piques. Acho que tem medo pro nosso também, né, porque a nossa pool tava boa. Justo. Mas, por exemplo, contra a Laude, a Praia foi, sei lá, Sejuani... Não lembro, Sejuani Ivan. Aí no outro foi Django AP, contra a Cade. Aí agora eu voltei pra Sejuani. Então, tipo, a gente tava com uns planos bem bons. E eu senti que a gente foi melhor, assim, em draft, em preparação. Quem chamou o Sneaky Baron? Mano, mais foda pra gente ter dado B ali na frente do cara, assim, e flechar, mano. Aham. E a gente foi muito medo com o Baron, lembra? Foi. Mas foi na 3-2, tenta defender e os caras não levou, não. Caralho, levei, mano. Muito medo, depois eu falei. Poxa, vocês morreram. Eu tô à vontade, né? Os caras são muito engraçados. Eles vêm para pegar o Baron, mas há muitos Bushes. Verdade, né? Acho que eles não sabiam que eles estavam fazendo o Baron, porque tinha mais Bush ali. Os caras ficam que era normal. Ah, tem mais Bushes. Tem ninguém mais. Nossa, esse mapa tem Bush aqui. Kaka, sabendo que você e sua irmã são dois jogadores pro, vocês ajudam os outros em qualquer forma para ficar focados? Vocês falam sobre isso? Eu já dei muito conselho pra ela, sim. Porque, tipo, ela... Ela é mais nova. É, é mais nova. Como eu jogo mais tempo que ela, eu costumo dar conselho pra ela, tipo, falar pra ela como ela tem que importar na série e tal, assim. Mas dá muita palavra de apoio um pro outro, né? Então, nessa final, ela falou algumas coisas pra mim também. Falou que, tipo, o momento tinha chegado, então... Eu acho que mais palavras de apoio, quando eu quero falar alguma coisa, tipo, de experiência mesmo, assim, tipo, que eu passei, aí eu falo diretamente pra ela. A gente tem essa troca, assim, de experiência. Ok? Se você pudesse escolher uma equipe pra enfrentar no Worlds, qual seria você? Gengi. Gengi. Eu gostaria de jogar contra T1. Eu queria ter a experiência de... Caralho, esse jogo aqui, jogar contra o Faker, ficar marcado, jogar contra o Faker. Tá ligado? Não, Faker. Que jeito que ele tá, dá até pra ganhar. É, imagina. Aproveitar pra pegar uma soladinha ali, quem sabe. Qual foi a primeira coisa que foi a sua mente depois que o Nexus caiu e se tornou campeões? O meu foi literalmente, tipo, caralho, conseguindo. Tava pisando na janta, já. Olha, quando a gente slipou o cara e eu tava entrando na base, antes de matar qualquer um, assim, já sabia o que ia ser o JuJu. Eu tava sentindo que, tipo, dava pra ganhar tanto que eu também falei. Acho que eu e o Titã. Aí, só que, tipo, quando a gente chegou perto da base, porque aí eu vi que tinha uma torre. Mas, tipo, quando eu vi que era uma torre, só eu falei mano, ganhamos. Eu senti, tá ligado? Parecia que aquela torre ali, mano... Acho que todo mundo tava eufórico nesse momento. Tipo, pôr, uma torre só da tua, tipo, do teu sonho. Assim, isso é louco. Você estava muito calmo depois da reunião? Foi tipo, ah, finalmente! Não, 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 eu estava muito feliz. Eu ia para todos e tchau. E aí Kuri começou a chorar, Kaká começou a chorar. Não, você está chorando. Ele começou a chorar e me fez chorar. E aí, como você celebrou depois da final? A gente vai fazer a nossa comemoração aqui, eu acho. Os Feliz Noturnos e BH não foram muito bons para mim. BH não gostou de mim, eu acho. Não, mas no final foi legal, nós nos juntamos num lugar de uma reserva. Só os amigos, pessoas próximas, foi legal. Fiquei muito emocionado. Eu estou. Eu fiquei emocionado quando vocês venceram. O momento mais difícil foi quando o dinheiro veio entregar as medalhas, mano. Ah, foi bom. Não vendeu não, parceiro. Pior que eu segurei legal, eu juro. Eu segurei, eu choro pra caramba. E o último CBLO, a gente começou as franquias vencendo e terminou vencendo. Só podia ser assim. E agora, boa sorte no Mundial. E esse foi o nosso Pen Responde. Muito obrigado por assistir. E não esqueçam de deixar o like, deixar seus lindos comentários aos nossos campeões do último CBLOL. Torcer bastante pra gente no Mundial. E a gente se vê, eu não sei quando agora, mas quando tiver o calendário, vocês acompanham os meninos na Alemanha, certo? Vocês jogam em Berlim. É, Berlim. Valeu, bom prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.